Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Children, estamos hoje para mais um vídeo da série Children Fight e o game de hoje é o clássico Virtua Fighter 2, lançado para o Saturn e para os arcades também um jogo sensacional que eu gosto pra caramba, acredito que se você é fã da série, você também deve ser muito fã desse game ele foi um marco na vida do Saturn e é considerado um dos jogos mais bem feitos desse console ele usa grande parte da capacidade do aparelho e trouxe gráficos realmente incríveis para a época vamos lá conhecer esse game? Então vamos lá com o tio e aí estamos na tela de escolha dos personagens tira lá o Wolf todos muito bons, eu gosto demais de cada um deles, cara é até uma escolha difícil chegar a essa hora aqui e escolher um deles vamos jogar com a pai, vamos tentar com a pai hoje? e aí de cara já vamos enfrentar o papai, né? o papai dela a pai vai enfrentar o pai e o cara é a cara do tal pai pai a pai vai enfrentar o pai que é a cara do tal pai pai eu vou falar isso 3 vezes, rápido uuuh, tomou é igual que até o chapeuzinho dela cai durante a luta né? se ela for atingida até os cabelos se mexem na direção do vento, só reparar ali o jogo realmente cara realmente esculachante cara, muito bonito mesmo calma calma, quero matar-se com isso maneiro câmera lenta uuuh, estou pesadão na cara hahaha os gráficos são lindos, cara, nesse jogo apesar de já estarmos em 2019 esse é um jogo que não cansa de me surpreender a Sarah também é uma das minhas favoritas nesse jogo mas se não me engano eu joguei com ela também no vídeo do Virtua Fighter 1 né? tem que jogar alguma coisa diferente né? fazer algo diferente jogar com a pai a trilha sonora desse jogo também é espetacular cara hohohoho eu gosto de fazer isso vem, vem hahaha, merece câmera lenta né? ó, ela vem me socar e eu puxo o bracinho dela e passa e não é uma vaca hahaha muito maneiro cara Virtua Fighter é um jogo técnico né? apesar de que Tekken fez muito mais sexo aqui com a galera né? mas eu sempre fui mais da praia do Virtua Fighter mesmo cara sempre achei ele mais técnico pra mim Virtua Fighter está para Street Fighter assim como Tekken está para Mortal Kombat né? então seria Mortal Kombat dos jogos de luta 3D o Tekken que bem que existe o Mortal Kombat em 3D então caberia a comparação né? mas vocês entenderam né? é pela técnica né? Tekken já é um jogo divertidíssimo, maneiro demais com certeza vou trazer já trouxe um né? vou trazer outros jogos dessa série incrível mas eu considero o Virtua Fighter não só eu né? muita gente considera o Virtua Fighter um jogo mais técnico né? então fi principalmente o último que saiu né? o 5 muito bom Virtua Fighter 3 também é um jogo consideradíssimo também né? pra galera que conhece aí a série aqui vou ter que fazer um pacetinho nossa esse pacetinho pega em todo mundo esse afasta dois passos pra trás um pra frente quando o inimigo se aproximar perto do comando de agarrão né? um um 1 3 2 3 1 2 3 Ela fez comigo o que eu fiz com a outra Estou tentando matar com um arremesso bonito ali, mas melhor não brincar Mais um Melhor não brincar com a pai E aí um dos personagens novos desse jogo Ele é um Rafale que luta no estilo Kung Fu Lovadeus Eu escapei de um agarrão ali, vocês perceberam ali? Caraca pulou cara Toma Caraca Um grande jogando pra fora do ringue Vídeo tá começando a pelar maluco Tem que não brincar Isso Ficar no chão vai ter o lugar, desgraçado Caraca maluco, o bicho tanto fez, tanto fez que conseguiu me empurrar fora do ringue Desgraçado cara Caraca olha a arremessa dele Ah cara, por favor né Caraca fiquei na distância errada Caraca 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 Toma! Caraca, na beiradinha do ringue já ali. É que ele vem correndo ali na minha direção, né? Desgraçado, não vou brincar com ele mais não. Não vou brincar contigo mais não. Vai ser só assim, na posição certa, arremesso. Ó, agora esse aqui, ele é um pouco chato, cara. Caraca! Dois soquinhos e um shoot. Depois pisada. É só isso, mais nada. É só isso, contra ele. Contra ele, contra o Wolf, é só isso. Vamos lá para uma setinha. Ah, demônio! Caraca! Isso! Isso! O Cage também é um personagemzinho chato. Caraca! Toma! Hahaha! Aí também pega o meu braço. Ah, não! Sempre dá uma bandinha. O negócio é não sair do macete, mano. Se não sair do macete, tu vai até o fim. Não pode sair do propósito. Não pode sair do propósito. Vamos lá, até o final com o propósito agora. Hahaha! Caraca! 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 Desgraçado, maluco! Olha só, maluco! Tava a maior distância do cara, o cara... Meteu a sequência na minha cara. Ah, os dois se agarrando. Caraca! 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 Chegou todas agora, meu irmão. Ele não chegou perto de mim porque ele sabia que eu tava na beirada ali do... Do ringue, maluco. Ele ficou apelando, cara. Desgraçado. Desgraçado. Até o final do propósito, meu irmão. Caraca, ele não deixa nem da sequência inteira. Ah, bicho ladrão, cara. Na posição certinha, ele tirou com um soquinho. Segui, mano! Ah! Escapei, mas não tem pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir, eu tava na beiradinha. Vambora, vamos de novo. O Jack tá dando trabalho. Ele me agarra também, ele tenta me agarrar, cara. Quando eu tento fazer o agarrão nele, ele tenta me agarrar também toda hora. Toma! Caraca! Giletado na cara! Toma também, eu também tenho gilete também. Ah, cara, coema, maluco. Pô, finalmente. Desgraçado. Chegando já perto do fim. Mesmo macete do Jeffrey, ó. Dois soquinhos, um chute. Só isso, e nada mais. Ele não tem reação. Foi! Hadouken! Ah, e agora? O Akira, como eu já falei no outro vídeo do Virtua Fighter 1. Ele é considerado o último chefe de verdade do jogo, né? Porque o Dural, você ganhando ou perdendo, você vai ver o final, né? Você não tem direito a continuar no Dural. E o Akira é sempre o último personagem dentro do Dural. Então o Dural seria como um estágio de bônus, né? O Akira que seria o chefão mesmo. Essa música dele, hein? Absurdo! Já! O bicho é muito ladrão, cara. Ali! Pressionando direto. Fazendo maldade, cara. Igual o Vegeta mesmo. Maldade pura. Pura maldade. Eu sabia jogar legal com ele, cara. É difícil de dominar. Mas é forte pra caramba. Agora, hein. O Dural. O Dural não tem o que fazer, cara. Você não pode nem arriscar. Porque não tem continue. Você não pode arriscar nada. É o macete... Do começo ao fim. Au! Porque ela tentou dar um passo ali em falso. Para escapar do meu macete. Tem que ser quando ela está correndo. É a hora que o macete funciona melhor. Mas quando ela vier correr na sua direção, você dá um passo e pega ela. Primeiro round já foi. Viu? Na hora que ela der o primeiro passo, você dá um passo também. E arremessa. Au! Foi. Achei que não fosse pegar. Mas tive que arriscar. Foi. Uh! Dois perfeitos. Outro foi perfeito também? Nem lembro. Ali põe nos stage. Na fase do Dural. E é isso aí galera. Com o final do game, né? Infelizmente o final do game é apenas isso. Não tem nenhuma cena em 6G. Não tem nada, né? O jogo é só mostrando um replay das suas lutas, né? Uma pena, né? O Virtua Fighter acho que merecia um pouquinho mais de carinho, né? Da SEGA, né? Trazendo mais conteúdo. Não só fazendo um port do arcade, mas também trazendo mais algumas coisas para a versão caseira. Mas infelizmente isso já ficou no passado. Então a gente só pode aproveitar o jogo como ele é mesmo, né? E ele é um ótimo jogo. Um dos melhores do Saturno. Bom galera, então vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. E não se esqueça de inscrever também no canal de lives do Tio John, né? Que é o Retromania. Se inscreve lá também para não perder as lives do Tio John, tá ok? É isso aí galera. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixa eu só escrever meu nome aqui, ó. Você tem que segurar a defesa e ir botando para o lado. Aí depois você baixa na letra que você quer. É a tela de escrever o nome mais louco que você já viu. Dei um golpe ali. Trás, frente e soco. Estava tentando fazer isso o jogo inteiro, né? Infelizmente ninguém aceitou. Trás, frente e soco. Perto do inimigo. Agora tem que fazer também no End. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.